Pé frio? Nada disso. Como se pode dizer azarado, alguém que, limitado e trapalhão, não só foi eleito presidente da república, como arrumou um casamento com uma mulher jovem, rica, bonita e talentosa, azar de quem estivesse em seu caminho, como a monarquia portuguesa, que deixou de existir horas depois de o rei Manuel II receber o então presidente eleito brasileiro para jantar. Azar maior dos brasileiros, submetidos a um governo despótico por quatro anos que pareceram dez, governo não propriamente dele. O mando era do senador Gaúcho Pinheiro Machado, dono de nove entre dez lealdades de políticos regionais. Hermes da Fonseca, porém, parece ter decidido sozinho colocar filhos e primos em altas posições e decretar estado de sítio com o fim declarado de prender jornalistas e caricaturistas que o ridicularizavam. Filho do marechal Hermes Ernesto da Fonseca, a parte inteligente da família de seu avô Manuel Mendes, Hermes Filho saiu ao tio, o medíocre golpista Deodoro, monarca de papelão, na precisa definição que lhe deu Benjamin Constant, artífice da deposição e exílio de Pedro II. Nos tempos inaugurais da república, Hermes Filho passou rapidamente de capitão a general, primeiro pela generosidade do tio, em seguida por aderir a seu algoz, Floriano, por ocasião da revolta da armada. Embora tendo como professor Benjamin Constant na escola militar, Hermes não leu ou não assimilou o Catecismo de Conte, passando ao largo da filiação castiça ao positivismo. O fato de ter nascido no Rio Grande do Sul, em que o castilhismo foi versão pragmática da ideologia para justificar a devoção do grupo mandonista ao poder, combinado ao bom e velho conservadorismo de seu pai, terão influenciado em seu posterior legalismo, tendo ficado ao lado de Prudente de Moraes e de Rodrigues Alves quando foi o caso de ter de escolher. Hermes da Fonseca reprimiu os jacobinos exaltados do exército, no que conquistaria o melhor dos mundos, a confiança dos líderes civis sem a mágoa dos reprimidos, que diante da perspectiva de ter um militar no posto mais alto da república, relevariam desacertos do passado. Baixinho optou por cedo se casar com a prima com quem passara a morar, no Rio, aos 11 anos. Tinha ela sete. A casa era da tia materna. O casamento, contudo, só se consumou quando Orsina Francione, a prima, completou 18. Tiveram nove filhos, sete chegando à idade adulta. A primeira esposa era operosa e cultivou a amizade com a pioneira supragista e líder feminina baiana, Leolinda Dautro, que fundaria o Partido Republicano Feminino. Orsina não apenas apoiou a causa, como usou de sua posição para patrocinar a ampliação do ensino científico e profissionalizante às mulheres. Seria a segunda esposa de um chefe de Estado brasileiro a morrer na vigência do poder. A primeira fora a imperatriz Leopoldina. Com poucas semanas de viúvo, em janeiro de 1913, Hermes foi a Petrópolis espairecer. Quando desce do trem, é recebido pelo almirante Luiz von Rolholz, o barão de Tefé. Ele apresenta a filha, Nair, belíssima aos 26 anos. Criada em Paris, era cartunista talentosa. Careca aos 57, o presidente a olha com primaveris intenções, segundo o relato autobiográfico dela mesma. Duas semanas depois, a pede em casamento. O pai de Nair, muito rico, naturalmente se opõe. Mas ela, apaixonada pela possibilidade de se tornar primeira dama do Brasil, teima em aceitar a proposta presidencial. Casam-se no mesmo ano. Quando se instala no Palácio do Catete, ela descobre que o esposo deve 50 contos ao armazém, ao açougue e à padaria. Resultado de desvio do mordomo Oscar Pires, prontamente demitido. Hermes nunca administrar as próprias finanças. E, a propósito, não tinha um vintém guardado. Naturalmente, o presidente quer exibir a nova esposa à sociedade. É dele a ideia de abrir o palácio a largas recepções, estreladas primeiro pelo compositor popular Catuno da Paixão Cearense, depois por Chiquinha Gonzaga, acompanhada ao violão por Nair, na interpretação do sucesso Corta-Jaca. Não há velho carrancudo nem sisudo que não caia em trololó. Proclama um trecho da letra. Houve quem se lembrasse da oportunidade de restaurar a monarquia. Bobagem. Antes se escandalizassem com o governo do Marechal, que ali felizmente estava no finzinho. Naquele glorioso ano de 1914, o PIB rodava a 1,25% negativos. Não se atribua tudo ao velhinho que caíra em trololó. A súbita queda nas cotações do látex, que começara a ser produzido no sudeste asiático, contribuiu para a crise. Pinheiro Machado, quando saía às ruas, era cercado por multidão enfurecida. O povo sabia que não era o caso de culpar quem ostentava apenas no papel o título de presidente. O responsável pelos sofrimentos nacionais era o que governava de fato, Machado. Dos muitos desastres do quadriênio Hermes da Fonseca, a chamada política das salvações foi o mais ruinoso. A ideia era destituir todo e qualquer governador de Estado não obediente a Pinheiro Machado. Começariam por São Paulo. Mas Albuquerque Lins, titular local, colocou a força pública paulista em prontidão. 5.848 homens, treinados de véspera para o que se anunciava inevitável. Mais prudente ao governo federal cometer barbaridades em lugares menos guarnecidos, como Pernambuco e Bahia, onde o exército brasileiro teve a infeliz ideia de destruir o palácio do governo a tiros de canhão, pondo a perder por tabela o rico acervo da Biblioteca Estadual, ali instalada. Desde 1889, quando não estava massacrando velhos e crianças no sertão da Bahia, o exército só se empenhava em lutar contra si mesmo ou intimidar adversários políticos. Naquele grotesco episódio, ocorrido em Salvador em 1912, a justificativa era convencer o desafeto governador Aurélio Viana a sair pela porta dos fundos do palácio, deixando-a da frente livre para a entrada do populista JJ Seabra, ministro de Hermes e queridinho de Pinheiro Machado. Funcionou. O deputado Mário Hermes, filho do mandatário, inaugurou a prática de cooptar trabalhadores ao sindicalismo do Papai Estado contra os malvados capitalistas. Organizou um congresso operário no Palácio Monroy, o governo cuidando de transporte e alimentação dos 187 delegados. Décadas depois, outro chimango gaúcho, como Hermes e Pinheiro Machado, Getúlio Vargas, levaria tal discurso e tal prática à perfeição. Os operários de 1912 ficaram um tanto desconfiados do que chamaram sindicalismo amarelo, já preferiam vermelho. A propósito, o exército, até 1945 pelo menos, seria ou pareceria de esquerda, porque conviesse, e pela filiação ideológica, ao positivismo anticonservador. Outra ideia de lavra própria do Marechal foi inaugurar no Brasil o uso da faixa presidencial, adereço ridículo que faria os presidentes dali em diante parecerem torcedores do Vasco ou da Ponte Preta. Fim do governo, Hermes foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Desistiu de tomar posse quando se deu conta do tamanho de sua impopularidade. Foi curtir a vida com Nair na Suíça até 1920, quando voltou ao Brasil e envolveu-se na campanha de Nilo Peçanha à sucessão de Epitácio Pessoa. Nilo manchava a biografia, meritória até ali, com o apoio do seabrismo baiano, do borgismo gaúcho e do golpismo fardado, que voltava a se assanhar. Derrotada a chamada reação republicana, Hermes se envolveu numa rebelião militar para destituir o presidente. ficou preso por seis meses num navio fundiado na Guanabara. Depois disso, subiu à serra e até o fim da vida permaneceu hóspede da mansão do sogro em Petrópolis. Em 1975, Nair de Tefé se autobiografou. Quem a ler descobrirá que ela nunca foi feminista, como alguns passaram a advogar. No livro, ela garantiu que Hermes da Fonseca era a alma generosa, doce e suave, além de culto e inteligente. Na primeira afirmação, dá para acreditar. Se restrita, claro, à esposa, aos filhos e demais parentes. A CIDADE NO BRASIL